Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 30 de abril. Que bom estar contigo e levar a partir de agora as notícias, as informações e bons negócios que você só acompanha por aqui com a isenção que só o Canal do Boi pode oferecer e a responsabilidade junto com o produtor rural brasileiro. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, na NET, claro, TV nos canais 190 e 690, na NEL TV, uma TV por assinatura, lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, o portal das notícias do agronegócio, do Canal do Boi e do AgroCanal também. Você nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi e dezenas de páginas, até olhando aqui, dezenas de páginas que levam o Agricultura BR. Obrigado a todos e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado e sejam todos bem-vindos. Começo a partir de agora a falar de boi gordo. E olha, essa foi uma semana, desde meio da semana passada, uma semana meio estranha, podemos dizer assim. Essa semana meio estranha é o seguinte, as propostas feitas pelas indústrias de fato ficaram menores. Mas a pergunta que eu faço é, teve negócio? Se teve e tiveram, claro que tiveram alguns negócios, eram poucos negócios que foram feitos. Poucos negócios feitos no momento, no qual se abriu uma janela de oportunidade para a indústria conseguir aí fazer propostas um pouco menores. Essas propostas, por exemplo, no estado de São Paulo, pelas nossas verificações semanais, ficaram entre R$ 310 e R$ 315 a rouba. Mas de maneira geral, houve propostas menores mesmo em todos os estados produtores do Brasil, mas com pouca liquidez. Poucos contratos, poucos posicionamentos por parte de pecuaristas que não entregaram a sua boiada, estão aguardando aí situações melhores. Até porque nada muda nos parâmetros, nada muda nos fundamentos. Não tem boi no Brasil, meu amigo, não tem gado pronto no Brasil para se conseguir fazer tal coisa. Então é algo apenas momentâneo. Dito isso, eu trago para você em destaque o mercado futuro do boi gordo. Vamos ver como é que o mercado do boi gordo futuro tem refletido. Nós temos aqui um mercado agora totalmente na estabilidade, com a exceção da posição de setembro. Nós temos a posição de maio, que é a de mais curto prazo. Nós nem escalamos abril, porque abril está fechando hoje. Então maio é o mais curto prazo, vai refletindo um pouco do mercado físico também, de certo modo. Vindo com R$ 306,65 a rouba do boi gordo. Uma ligeira alta de 0,15% é o que nós destacamos neste momento em relação ao boi gordo na posição de maio. Já a posição de julho vem estável neste momento a R$ 318,00 a rouba do boi gordo. Destaco também neste momento a posição de setembro, é a única que está perdendo mesmo, é a posição de setembro. 0,53% de queda na posição de setembro, é o que a Agricultura BR mostra para você. Uma queda de 0,53% a R$ 325,75 a rouba do gado gordo. Outra posição para nós aqui, outubro a R$ 329,85 é o que nós destacamos. E você vê que permanece ali na casa de R$ 330,00 o valor da rouba no mais longo prazo, que é quando nós temos ali uma sequência de ofertas e de negócios para o boi gordo de entre safra. E se o mercado futuro hoje aponta para R$ 330,00, imagina quanto que não vai estar quando estiver próximo a outubro, quando estiver próximo a novembro. Em linhas gerais, semana esquisita, aconteceu mesmo para o boi gordo, entretanto nada muda nos fundamentos de mercado. Não há gado pronto no Brasil e essa realidade, ela não muda, assim como os custos de produção que o senhor aí em casa ou na sua fazenda sabe muito bem quais são, que não param de subir. E nos Estados Unidos o mercado vem reagindo, uma possível melhora para os fatores climáticos na região do Corn Belt norte-americano, que é onde se produz a maior parte das áreas de soja e de milho. E essa situação de uma expectativa de melhora e com isso uma disparada, ou pelo menos um avanço na semeadura das duas culturas, apesar de ser algo vigente no mercado, tanto que nós estamos vendo com a exceção da segunda-feira, todos os dias o mercado vindo com queda nesta semana para soja e também para milho em Chicago. O fato é que os números que são apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano e os mapeamentos climáticos não estão dando esse posicionamento não. Pelo contrário, deve-se ter temperaturas mais baixas do que o normal para essa época do ano e também chuvas em quantidades menores do que são esperadas para essa época do ano. Então as coisas nos Estados Unidos, apesar do mercado estar apontando agora para uma acomodação no fator climático, os mapas dos próprios norte-americanos ainda dizem que vai demorar um pouco para isso ocorrer. Dito isso, vamos saber como é que vem soja na Bolsa de Chicago, que você acompanha no Agricultura BR. Nós temos aqui a posição de mais curto prazo, agora vindo em campo positivo. Isso aqui já estava em queda. É bom que o produtor rural, o telespectador do Canal do Boi fique atento com isso. Nós tínhamos hoje abertura de mercado com queda. Até cerca de 30 minutos atrás, queda para soja, mas o mercado é dinâmico e vai mudando. Olha só que maio vem com uma alta de dois pontos agora. É uma pequena alta, mas elevação. 15 dólares 44 centos mais 4 por bushel. A posição de julho está em 15 dólares 400 mais 6 o bushel, também sobe um pouco mais de dois pontos. Hoje chegou a ficar abaixo de 15 dólares, para você ter uma ideia de como que o mercado muda. Agosto, 13 dólares 56 centos mais 6 o bushel e destacamos aqui a posição de setembro, vindo a 13 dólares 17 centos por bushel. 13 dólares 17 centos mais 6 por bushel são os negócios que destacamos agora com soja na Bolsa de Chicago. Dito isso, vamos falar sobre dólar, porque o dólar vai trazendo uma situação nova para o mercado, seja ele de soja, de milho e qualquer tipo de produto para exportação, inclusive as carnes. O dólar que vinha com um acumulado forte de queda, hoje vem com uma alta, uma alta de 1,66%. Então é uma alta forte, vem para 5 reais 42 centavos mais 5, mas nós podemos até dizer que essa alta para o dólar é momentânea e é porque é o último dia útil do mês. Mas quem vai explicar essa história do último dia útil do mês e por que o dólar tende a dar uma alterada forte no valor e até a história do dólar petax é o Walter Pulga Jr. que participa conosco. Pulga, é normal termos um último dia útil de mês com o dólar subindo, porque o pessoal procurou a moeda para fazer os seus pagamentos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É de fato, a chamada taxa petax provoca sempre, nos últimos dias do mês, alguma valorização para o dólar, já que a busca normalmente ocorreria com maior intensidade. Mas hoje nós temos mais um fator que contribui para essa alta aí, alta agora de 1,65%. Aliás, o dólar já bateu a 5,43 mais 50, passou de 5,43. Bom, o dólar iniciou o dia com alta também porque lá fora há uma valorização do dólar frente a outras moedas, inclusive as principais moedas de países emergentes, que são os chamados pares do real. Há um sentimento negativo dos investidores em relação aos ativos de risco, ou seja, quando se compra papéis, ações, títulos do tesouro e quando os investidores receiam investir nesses papéis, eles correm para a moeda que tem grande liquidez no mundo, que é o dólar. No caso, o dólar vem, lógico, avançando frente a outras moedas também. Bom, por mais que os movimentos lá fora, nos chamados ativos financeiros, sejam aparentemente naturais, a verdade é que já há movimento de baixa acentuada porque o índice de gerente de compras da indústria lá da China veio bem abaixo do que os analistas de mercado esperavam. Aliás, a corretora Cancor já relatava isso hoje pela manhã num relatório aos clientes informando que quando o PMI da indústria na China de abril crava 54,9 pontos, quando deveria estar acima de 56, isso é um sinal que já coloca alguma dúvida para o mercado. Por isso, uma valorização do dólar e uma preocupação em todo o mercado financeiro internacional. Agora, o que acontece com a nossa bolsa não é diferente do que acontece lá fora. Lá fora nós temos as bolsas em queda e isso ajuda a contrair aqui a pontuação do nosso índice Bovespa. Veja, nos Estados Unidos agora os principais índices de referência financeira no mercado americano são índices como Standard & Poor's 500, Dow Jones e também Nasdaq vem em queda que varia de 0,54% queda até queda de 0,64%. Na Europa, apenas a bolsa alemã de Frankfurt vem em alta hoje. Ou seja, nós temos FTSE em queda, nós temos CAC de Paris em queda, nós tivemos boa parte do dia outras bolsas como na Itália em queda, a Espanha fechou com uma leve alta de 0,07%, ou seja, há um movimento negativo no mercado. E para o banco londrino, Berkley's, que atua em 50 países, as informações dão conta de que a Covid-19 e os desafios da vacinação nos países emergentes permanecem uma preocupação no mercado financeiro internacional. Por isso, a nossa bolsa também está sob pressão hoje, aos 119.328 pontos, tentou se sustentar acima de 120 mil pontos, não conseguiu. A queda agora na nossa bolsa, considerando o índice Bovespa, é de 0,61%. Nada muito diferente do que ocorre lá fora neste momento. Agora eu gostaria de dar uma informação para você que está de olho aí nos custos dos combustíveis. A Petrobras decidiu agora há pouco reduzir o preço do diesel em 2,1% e da gasolina reduzir em 1,9%. Os cortes são anunciados na véspera do fim daquela isenção de impostos federais sobre o diesel, que vence hoje, portanto amanhã não teríamos mais. Os cortes são anunciados e esse benefício termina agora no sábado. Bom, isso elevaria, vai elevar o preço na bomba até 35 centavos por litro do diesel. Por isso, os caminhoneiros estão preocupados. Tiveram até uma reunião com a diretoria da Petrobras na última quarta-feira, tentando uma mudança na política de preço da Petrobras. Bom, é a primeira decisão do novo presidente da Petrobras, nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro, o novo presidente da Petrobras, então baixou. O preço médio do diesel, tome nota, nas refinarias vai cair para R$ 2,71 por litro, R$ 0,06 a menos do que está valendo hoje. E a gasolina cairá R$ 0,05 por litro, vai baixar para R$ 2,59 por litro nas refinarias. Bom, o preço que você vai pagar, telespectador, no posto de combustível é outro, não é esse. Esse é o preço de refinaria. De qualquer maneira, já vem a primeira baixa aí nos preços do diesel e da gasolina. Fabiano? Muito bem, Pulga, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. Olha, a Agricultura BR segue, você viu, hoje nós temos, é uma condição diferente, é o último dia do mês, as empresas procuram o dólar para fazer o fechamento dos seus negócios, pagamentos e com isso o dólar dá um movimento de alta neste momento. Você acompanha comigo agora, como é que vai se comportando soja nos portos brasileiros. Nós temos hoje nova queda para entrega em maio, você tem no dia de hoje, nessa sexta-feira, valores de referência nos portos de Santos e Paranaguá a R$ 174,00 a saca de 60 quilos. Eu lembro que a semana começou com soja, que continua, soja continua acima de R$ 15,00 o bucho no mais curto prazo, mas você tinha um dólar muito mais forte, o dólar veio perdendo força durante a semana inteira. Eu excluo essa sexta-feira do dólar porque hoje é o último dia, mas na segunda-feira, obedecendo a tendência, o dólar volta a operar em queda. Então nós tivemos uma queda de R$ 7,00 por saca de 60 quilos no acumulado dessa semana para os valores da saca de 60 quilos de soja nos portos de Santos e Paranaguá. A seguir, no Agricultura BR, você acompanha comigo informações a respeito do mercado do milho. Mas antes de falar de milho, que é o que vem ocorrendo aqui no Brasil, principalmente em relação aos incentivos ao plantio e também os números aí em relação aos valores praticados nos portos e paridade com o dólar, nós vamos destacar agora o quadro agroclima. Vamos falar agora do estado da Bahia, que tem várias produções importantes. Produz soja, produz milho, algodão, é o segundo maior produtor de algodão do país, é o sexto maior produtor de soja e tem ampliado cada vez mais as culturas de feijão e é um tradicional produtor de cacau. E é para o produtor baiano que nós vamos trazer agora em destaque o quadro agroclima com a Renata Ferreira. Renata, seja bem-vinda. Como é que está a previsão do tempo para o estado da Bahia? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É o mês de abril, vai se despedindo com tempo seco. E esse tempo seco vai desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Interior da Bahia, sul do Piauí, grande parte da região sudeste também com tempo firme. No Rio Grande do Sul, os produtores de milho, arroz e frutíferas irão receber chuva volumosa já nesta semana. Previsão aí de acumulados até o próximo sábado de 40 milímetros em todo o estado. Os produtores gaúchos também lidam com medidas de prevenção contra a cigarrinha do milho, já que a praga nesta safra veio mais forte. A partir do dia 3 de maio é que os modelos já indicam todo o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina com chuva e acumulados de até 70 milímetros. No Paraná também pode chover, mas de maneira bem pontual e com acumulados bem mais discretos. Mais uma preocupação aí para os produtores do milho segundo a safra. Os produtores de cacau no sul da Bahia também esperam por uma chuva melhor em maio. Em abril, o município de Itacaré registrou 43% a menos de chuva do que a média para o mês. Maio começa com melhor frequência aí da chuva. Em 15 dias acumulados em torno aí de 68 milímetros, aumentando a umidade do solo e desenvolvimento do cacau. Fabiano, é com você. Tá certo, Renato? Daqui a pouco ela volta aqui no Agricultura BR. Por aqui nós vamos para o intervalo comercial, porque depois do intervalo nós vamos falar sobre milho, sobre a decisão do Conselho Monetário Nacional de trazer e aprovar medidas de incentivo ao cultivo de milho e sorro na safra 21-22, e também como é que está o mercado do milho daqui a pouco com a analista da Radar Investimentos. Eu vou para o intervalo, você aproveita para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E a partir de agora o assunto é milho aqui no Agricultura BR. Eu vou falar a respeito da paridade com dólar, sobre caminho de exportações. Uma semana com pouca liquidez no mercado e começamos falando a respeito do Conselho Monetário Nacional. Pois é, o CMN decidiu que Taitê aprovou medidas de incentivo ao cultivo do milho e do sorro. E este é o assunto de Berenice Leite, que fala ao vivo, direto da Capital Federal, sobre as decisões do Conselho Monetário. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. As propostas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional foram encaminhadas pelo Ministério da Agricultura e incluem a oferta de mais crédito e mecanismos de apoio à comercialização para dar um suporte ao produtor no incremento da produção de milho e também do sorro. Foi aprovado, então, um aumento do limite de financiamento de custeio, que vale a partir do dia 1º de julho, de 3 milhões de reais para 4 milhões de reais por produtor. Também, a partir do dia 1º de julho, os médios produtores rurais, eles vão ter acesso ao custeio para o plantio de milho e também de sorro, no limite de 1 milhão e 750 mil reais. O teto, antes, era de 1 milhão e meio. Bom, com essas medidas, o governo, como você bem disse, pretende estimular o plantio, aumentar a oferta, que atualmente atinge preços recordes. Isso tem um impacto, acaba elevando também os custos da indústria de carnes. O objetivo é trazer um melhor equilíbrio no mercado. Fabiano. Obrigado, Berenice Leite. Uma boa tarde a você e bom trabalho. Ela volta durante a nossa programação. Por aqui, vou falar a respeito do que vem acontecendo no campo com o milho e é por isso até que o Conselho Monetário Nacional precisou aprovar essas medidas. Falta chuva. As principais áreas produtoras de milho segundo a safra no Brasil estão com desenvolvimento bem atrasado. Chamado o estágio entre V8 e R1, portanto, acabou de penduar e aí falta chuva para o desenvolvimento. E essa situação traz preocupações em torno de uma possível quebra de safra de milho no Brasil, o que colocaria num forte estresse todas as cadeias que demandam milho, como as de carne. Você vai acompanhar as informações de como que está o milho no campo na reportagem de Mauro Andrade. O milho é insumo básico para a produção de proteína. Carne, ovos e leite dependem do milho para suas atividades. E esse ano existe a expectativa de faltar milho no mercado por conta dos estoques estarem muito baixos e estar faltando chuva nas principais regiões produtoras do milho safrinha. Geraldo Morelli é zootecnista, trabalha com bovinos de corte e faz uma análise das estratégias para a alimentação do gado neste período de outono. O milho já está com um preço bastante elevado e deve se elevar ainda mais. E nós temos uma preocupação que o estoque regulador do Brasil está muito baixo. E isso pode comprometer todas essas atividades que dependem do milho, o próprio farelo de soja que está bastante elevado nos seus preços, em função de que a soja para exportação também, na questão do dólar, também está muito valorizada. E isso está afetando o custo de produção dessas atividades. Porque querendo ou não, na nossa região aqui, nós temos um período de menor temperatura e também menos chuva agora. E aí as pastagens não crescem bem e o produtor tem que ter uma organização em termos de alimentação para os animais. Entra aí nessas condições a silagem, o feno, enfim, ter alimentos que possam suprir a falta da comida do pasto que produz menos nessa época. E fazer de acordo com ele, possa trabalhar aí corretamente com a recria. É onde ele mais perde dinheiro é agora. Quando ele está tendo as desmamas ou ele está comprando a desmama e ele tem que manter esse bezerro ganhando peso para poder terminar ele aí dentro do período e dentro da cooperativa ele tem que terminar até 24 meses. Ele é desmamado com 7, 8 meses. Então ele tem só aí 12, 14 meses para fazer esse animal ser terminado e ir para o abate. De Arapongas no Paraná, Mauro Andrade. A Agricultura BR agora apura e traz as informações do milho, negociação na Bolsa de Chicago. Milho que veio com valores bastante elevados, também acabou emprestando parte das motivações que incentivaram as elevações com a soja. O milho tem hoje um cenário no qual a demanda internacional é muito alta. Dá para dizer, inclusive, que a meta de vendas e exportações hoje para milho nos Estados Unidos já conseguiu alcançar, já conseguiu ser batida, fazendo com que tenhamos neste momento um número bastante elevado com o cereal. Esse é um dos destaques que trazemos em relação ao milho. Mas que durante essa semana, por conta dos fatores climáticos que muita gente nos Estados Unidos acredita que melhorou para a situação de semeadura, acabou cedendo um pouco nos valores. Se acompanha comigo agora, como é que está milho negociado na Bolsa Norte-Americana. Nós temos aqui milho em alta. Você vê que maio, que é a posição de mais curto prazo, segue mantendo-se acima de 7 dólares. Vem com 7 dólares 10 centos o bushel. Julho 6 dólares 57 centos mais 6. Setembro 5 dólares 74 centos mais 2. E a posição de dezembro 5 dólares 48 centos o bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Sigo falando agora a respeito dos números da produção de soja e milho na América do Sul. Falamos da Argentina, porque como tradicionalmente ocorre, a Argentina, na Bolsa de Cereais de Buenos Aires, divulgou os seus dados semanais de acompanhamento de lavouras. Eu vou começar o destaque falando a respeito da soja, é o que você acompanha comigo agora. Veja só que para a área de soja, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires mostra que foram colhidos 19 milhões e 800 mil toneladas da soja, atingindo 33% da expectativa de produção na Argentina. A expectativa de produção na Argentina é baixa. Apenas 43 milhões de toneladas teve muito problema climático a Argentina e com isso devem chegar até 43 milhões de toneladas. Neste momento chegaram a 33% dessa estimativa colhida. Em relação ao milho do país vizinho, a situação não é muito diferente. É claro que frente à soja, a colheita do milho vem um pouco mais atrasada. Entretanto, a Argentina deve produzir 46 milhões de toneladas do cereal e a Bolsa de Cereais de Buenos Aires entra semana passada. E essa não alterou nada em cima de suas expectativas. Você vê na tela comigo como é que está o quadro para a produção de milho na Argentina. Foram colhidos 9 milhões de toneladas ou 19,5% de um total esperado de 46 milhões de toneladas a serem produzidas no país vizinho, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O avanço para a colheita do milho não foi tão alto quanto o de soja, muito por conta de situações ligadas à logística para a remoção e o andamento das máquinas. Na Argentina se usa muita máquina locada e é claro que isso acaba passando pelas estradas que aí estão com uma situação um pouco mais complicada para conseguir o transporte. E o Agricultura BR destaca agora a Argentina no quadro agroclima. E o Agricultura BR, o quadro agroclima, traz para você a previsão do tempo não só no Brasil, mas também nos países produtores que trazem culturas que são concorrentes com a que temos aqui no país. Veja só, a Argentina como você viu tem uma produção menor estimada tanto de soja quanto de milho exatamente porque teve problemas com falta de chuvas. Nós vamos saber agora como é que está a previsão do tempo para os argentinos que estão em colheita ainda bem atrasado em relação ao último ano. Quem fala sobre o assunto é Renata Ferreira. Renata! É, Fabiano, com a expectativa de frente fria se formando no Coneçu, as atenções se voltam também aqui para a Argentina. Por lá o solo está seco em vários pontos, assim como o sul do Brasil. Os próximos cinco dias ainda serão de tempo seco. Apenas áreas do leste que podem ter alguma chuva isolada. Neste período tem pouca chance de geada. As temperaturas mínimas estão aí acima dos seis graus. Já entre os dias quatro e oito de maio, a frente fria se forma e pode chover em todas essas áreas aqui do mapa. Mas vejam que os acumulados não devem ser elevados. No máximo 30 milímetros em áreas mais próximas aqui da fronteira com o Brasil. Com relação ao frio neste período, devemos ter alguns pontos com temperaturas perto de três graus. Algo que sim pode ocasionar geadas, já que a quantidade de chuva e umidade será menor que os valores registrados aqui no Brasil. A partir do dia nove o tempo fica bem úmido e até com chuva fraca no norte e também leste da Argentina. Mas com acumulados mais uma vez baixos. Essa umidade se deve aí ao bloqueio atmosférico que irá se formar na virada do mês. E vemos que neste período também teremos temperaturas baixas, mas com menor chance aí para geadas. Fabiano, é com você. Obrigado Renata Ferreira. A Renata volta durante a nossa programação. Volta no quadro Agroclima às 16 horas e 45 minutos. É claro que aqui pelo Canal do Boi. E eu volto a falar de milho e o cenário doméstico em relação ao mercado. Vamos saber agora como é que vem as operações. Até por conta de um dólar que durante essa semana enfraqueceu. Claro que na sexta-feira nós estamos no último dia útil do mês de abril. É natural que a moeda norte-americana suba. A gente já falou disso no programa. Uma situação no qual a procura pela moeda fica mais alta. Mas o fato é que a moeda cedeu bastante. E na segunda-feira deve voltar aquela realidade que nós estávamos vendo. Para falar a respeito dessa relação com o câmbio, como também como que vem a situação de procura, de demanda por milho no mercado interno, eu vou conversar com o Douglas Coelho. Ele que é da Radar Investimentos e conversa com a gente a respeito de mercado. Douglas, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E Douglas, uma semana talvez de poucos negócios para o milho. Como é que vocês estão avaliando este momento para o mercado do cereal? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo. Muito obrigado a todos os amigos da Agricultura BR. É um prazer falar com vocês. Sua abertura foi na vírgula, foi bem precisa. A gente tem o vencimento da Betax hoje, que está puxando um pouco o dólar. Mas é fato que na última semana a relação da moeda norte-americana com a moeda brasileira teve uma grande variação. A gente teve a maior queda em sequência de baixas dos últimos três meses. Isso mexe um pouco com as expectativas adiante. O mercado futuro, a B3, ele precifica as negociações nos próximos meses. Atualmente, no mercado físico, a gente vê um mercado bem travado. Existe praticamente um mercado nominal, que a gente chama, onde a pedida do comprador está bem distante da pedida do vendedor, justamente para um mercado que não tem muito negócio. Mas esse dólar influencia praticamente nos meses do segundo semestre, de julho, agosto, setembro, onde a paridade de exportação começa a ficar mais relevante no mercado físico. Douglas, em relação ao que nós temos hoje no mercado, há pouco eu trazia algumas informações na reportagem do Estado do Paraná, mostrando essa forte preocupação que há hoje em relação a como que vem o desenvolvimento do milho. A gente fala que ele vem entre V8 e R1, está começando a penduar, mas está no momento que mais necessita de água para ter uma boa formação. E aí muita gente já fala de uma possível quebra. Essa especulação de uma possível quebra na segunda safra de milho hoje, como é que o mercado tem feito a leitura dessa possibilidade? Perfeito. Hoje a gente vive o que a gente chama de weather market, o mercado climático. Então tem acontecido sim muita especulação do que pode acontecer se há alguma possível quebra, justamente porque parte da safrinha foi plantada fora da janela ideal de plantio, mas o que a gente tem que ponderar também é que houve um grande aumento diário, estimulado pelos preços em alta, que estão em uma cadência muito forte desde setembro. Então a gente não, claro que a gente não pode descartar essa possibilidade de quebra. Hoje a gente vê um cenário talvez bem estressado, bem volátil em função disso. Há uma semana, duas semanas atrás, esse cenário era mais estressante ainda, porque a gente tinha um dólar muito alto e uma questão de chuvas que estava totalmente muito atípica, mas agora se a gente estava no escuro há duas semanas e uma semana, talvez a gente esteja a meia luxo nesse momento. Por quê? Porque o dólar saiu de 5,70, 5,60 para 5,35, 5,40 e a gente vê regimes de chuva bem distantes, diferentes entre regiões. Por exemplo, no Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, no norte de Goiás, Tocantins e o oeste da Bahia, o regime de chuvas tem sido favorável, tem sido bom, abundante em algumas partes. Por outro lado, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, sul de Goiás, no Paraná, como você bem colocou, tem um regime adverso e atípico algumas secas também. Então a gente está ponderando muito bem esse cenário de divergências, de precipitação, mas talvez um número consolidado, a gente tenha com mais clareza, mais sensibilidade a partir de meados de maio, final de maio. Certo, Douglas, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço a todos, até mais. Um grande abraço, eu conversei com o Douglas Coelho da Radar Investimentos, o assunto é mercado do milho e mercado do milho nós falamos todo dia aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre PIB do agronegócio em São Paulo e também sobre mercado do café. Então fique conosco e aproveite para entrar em contato com a gente. Você entra em contato através do WhatsApp no 679-9173-3737. Eu volto já. O agronegócio brasileiro no estado de São Paulo representou, em termos de PIB, Produto Interno Bruto Paulista, 14% de todas as atividades econômicas. E sobre estes números e como que alguns setores específicos atuaram, nós temos a participação do repórter Gustavo D'Angelo. O PIB do agronegócio do estado de São Paulo alcançou o melhor desempenho da série histórica medida pelo CPEA desde 2008. O setor alcançou 14% do PIB estadual. No ano, o avanço foi de 8,27%, a mais intensa alta desde 2010, quando o crescimento atingiu 12,17%. Houve avanços nos setores agrícola e pecuário, com destaque para o segmento primário, que avançou 16%. Na agricultura, os preços subiram e a produção aumentou, puxada principalmente por cana-de-açúcar, café e soja. A agroindústria agrícola também cresceu, com avanços nos preços e no volume produzido. O ramo agrícola manteve o destaque na participação do agronegócio paulista, correspondendo por 80% do PIB. Já o ramo pecuário foi impulsionado, sobretudo, pela elevação dos preços das proteínas. A pecuária paulista expandiu a produção e o abate de suínos e aves e a produção de ovos. Assim, em 2020, a participação do ramo pecuário no agronegócio paulista chegou a 20%, a maior da série histórica. Os segmentos pós-porteira mantiveram as maiores participações no PIB do setor em 2020, uma característica que marca o perfil do agronegócio paulista. Fala agora do mercado de café, começando pelo café arábica, negociado na Bolsa de Nova York. Vamos ver como é que vem as posições de curto prazo. Nós temos aqui algum ganho no mais curto prazo e recuo nas demais posições aqui. Maio vem com dólar 43 centos mais 90 libra-peso, você tem aqui 2,50 pontos de alta. Agora as demais posições não, vem com queda. Julho 1,41 centos mais 95 libra-peso, setembro 1,43 centos mais 90, dezembro 1,46 centos mais 35 centos por libra-peso. O mercado do café vive também um cenário muito importante, no qual apesar de ter essa pressão negativa neste momento para o café, o fato é que não se tem de onde tirar café do mundo, então os valores, preços para café arábica e robusta devem permanecer firmes e no caso do arábica com elevação. Destaque para o café robusta agora, vamos saber como é que vem a operação na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon no Brasil. Nós temos recuperação hoje, depois de um dia de queda, hoje vem alta robusta. Posição de julho, 1.454 dólares a tonelada, com alta de 0,13%. Setembro, 1.479 dólares, elevação de 0,27%. Novembro, 0,40% de elevação, 1.498 dólares, chegando a 1.500, quase as duas posições aqui, setembro e novembro. E janeiro, acima de 1.500 dólares a tonelada, 1.527 dólares, com alta de 1,32%. E a Embrapa Gado de Corte idealizou o encontro mundial de integração, lavoura, pecuária e floresta. Uma tecnologia técnica também, que acabou trazendo resultados excelentes, tanto para a produção, quanto para a preservação ambiental. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Caile Rodrigues. O sistema ILPF pode ser compreendido como inovação, afinal são modificados os atributos da produção agropecuária. A forma de produzir alimentos são diferentes, com o modelo vigente no setor. As primeiras pesquisas no Brasil foram iniciadas na década de 80. O reconhecimento no campo só foi possível nos anos 2000. Nosso país é pioneiro na sistematização do conhecimento, envolvendo integração, lavoura, pecuária e floresta. O ILPF, por tudo que ele representa, tem importância capital hoje, social e ambiental, pela forma de usar os recursos naturais. Porque ele define uma estratégia de modificação e de uso da terra, de como é que a gente vai usar a terra. E isso também vai implicar na gestão sustentável da atividade agropecuária, eu diria, para esse século agora. A importância dela é essa, basicamente, atingir a questão capital, social e ambiental, principalmente a questão ambiental. Nós vamos continuar produzindo, intensificando a produção, com uma capacidade de tratar melhor, eu diria, o recurso natural. As espécies arbóreas utilizadas dependem da região. Atualmente, pinos e eucaliptos somam 95% dos tipos recomendados e são os mais utilizados no plantio comercial no Brasil. Tem que existir mercado para o produto que vai ser tido da espécie. A espécie tem que estar adaptada ao ambiente onde vai ser cultivado ou vai ser criado. E o grau de maturidade tecnológica sobre aquela espécie, sobre a forma como ela é cultivada. Note que, mesmo para os eucaliptos, por exemplo, que são os mais utilizados hoje no Brasil em sistemas de ILPF, eles não podem ser recomendados de forma indiscriminada para todas as regiões do país. Em algumas regiões, por exemplo, não se sabe se ele vai se adaptar ao clima, ao solo, nem se tem mercado naquele lugar. Esta área de 400 hectares está localizada no Nordeste. Cultivada desde 2018, o produtor utiliza a agliricídia como floresta. A planta aguenta muito bem a seca, é associada com a lavoura de coco e com o gado, que se alimenta da agliricídia. Na prática, é um sistema que é caro investir? O que você tem para falar para os outros produtores que querem investir nesse sistema, mas, às vezes, tem ainda um receio? Sim, o sistema em si não é caro. As mudas a gente conseguiu com a Embrapa, as mudas e as sementes a gente conseguiu com a Embrapa. O único problema, eu digo que é problema, é que hoje é mão de obra. Acho que em todo lugar a mão de obra não está fácil. A produção de coco é enviada para o estado de São Paulo, mas a fatia maior fica em Maceió mesmo. Com o apoio da Embrapa, os negócios têm caminhado muito bem, de acordo com o produtor. O preço do coco sempre sobe, sempre baixa, sempre sobe, sempre baixa. É uma luta contínua da gente de preço, mas a gente sempre busca o melhor preço. E hoje o melhor preço da gente é deixar em Serras de Maceió. Outras informações sobre sistema de integração lavoura-pecuária-floresta serão abordados no 2º Congresso Mundial, realizado pela Embrapa Gado de Corte. O evento será totalmente online. O canal do Boi transmite no dia 4 a abertura. No dia 5, o painel do produtor e o encerramento. De Campo Grande, Caile Rodrigues. E aí sempre informações importantes da Embrapa Gado de Corte, Congresso Mundial, portanto, de ILPF. Olha só, a parte jornalística do Agricultura BR, vou encerrando por aqui, então aproveito para agradecer a TV Imaculada, que estava linkada aqui no nosso programa até este momento. Um grande abraço a todos que estavam nos acompanhando em sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul